Ouvir falar de mim Eu até te entendo Mas antes da minha história Deixa que eu me apresente Eu sou aquele cara Muito marolento Quem vai te pegar de jeito Que se apaixona mesmo Por que é que eu te pego e fim Comigo é sequência forte O choque é botada dentro E quer ouvir o pop Por que é que eu te pego e fim Comigo é sequência forte O choque é botada dentro E quer ouvir o pop Por que é que eu te pego e fim Comigo é sequência forte O choque é botada dentro E quer ouvir o pop Na onda Ela não beija eu embora Ela pede que fica Ela pede que bota Na onda, ela não deixa eu ir embora, ela pede que fica, ela pede que bota Na onda, ela não deixa eu ir embora, ela pede que fica, ela pede que bota Ouviu falar de mim, eu até te entendo, mas antes da minha história, deixa que eu me apresente Eu sou aquele cara, muito marolento, quem vai te pegar de jeito que se apaixona mesmo O que é que eu te pego, enfim, comigo é sequência forte, só quer botada dentro e quer ouvir o palco O que é que eu te pego, enfim, comigo é sequência forte, só quer botada dentro e quer ouvir o palco O que é que eu te pego, enfim, comigo é sequência forte, só quer botada dentro e quer ouvir o palco Na onda, ela não deixa eu ir embora, ela pede que fica, ela pede que bota Na onda, ela não deixa eu ir embora, ela pede que fica, ela pede que bota Na onda, ela não deixa eu ir embora, ela pede que fica, ela pede que bota Transcrição e Legendas Pedro Negri